No programa Bom Dia Ministro desta quinta-feira, o ministro do Esporte falou sobre o projeto da Lei Geral da Copa. Orlando Silva destacou que o projeto vai combater a pirataria de marcas e símbolos da Copa do Mundo, mas as cidades poderão ser decoradas para o Mundial. O que nós queremos com essa lei é combater a pirataria, é combater o uso inadequado de marcas e produtos da FIFA para oferir lucros a pessoas que não têm autorização. Porque não é razoável que uma pessoa se aproprie de algo que não é seu e ganhe com isso. Nós decorarmos as nossas cidades, as nossas ruas. Tem cidades que têm concurso, concurso de qual é a rua mais bonita. Tenho certeza, quando eu falo que a Copa no Brasil é uma Copa brasileira e a FIFA tem entendimento das características da cultura brasileira, eu tenho certeza que a FIFA não apenas compreende, como tem entusiasmo.